Bom, essa semana eu estava também captando um imóvel, na ocasião o cliente olhou para mim e falou assim Filipão, eu vou entregar meu imóvel para você vender, eu vou te pagar os 6% de comissão mas eu faço questão de uma coisa, que você acompanhe todas as visitas O que eu quero te ensinar com isso? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em esconder o telefone do cliente, guardar O cliente é meu, no nosso mercado imobiliário então tem muito isso O cliente é meu, não mexe com o meu cliente e tal E as pessoas esquecem que quem tem que escolher você é o cliente Nesse caso, eu acho que eu acertei a veia do negócio Por quê? Ele pediu que eu o representasse em todas as visitas Ele se disponibilizou a sair de casa, enquanto as visitas acontecem E eu vou estar representando ele, independente do profissional ou do parceiro que vier acompanhar a visita do imóvel É um imóvel de alto padrão, mas a minha dica para você é que você, ao invés de ficar nessa, de ligar para o cliente E falar, ah, por que você está deixando outros corretores irem? Mostre para o seu cliente por que ele deve te eleger como representante dele E se ele te escolher, provavelmente vai existir uma relação de fidelidade entre vocês Eu espero que essa dica te ajude a vender mais e a fazer melhores negócios no ano de 2018 E se você quiser, no dia 1º de março nós temos uma palestra online Que vai falar sobre 7 erros que os vendedores cometem Que destroem completamente as suas vendas Eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo É só você ir lá e se inscrever Valeu galera, até a nossa palestra